Por duas semanas o curso de Engenharia, Transporte e Logísticas da UFSM deixou instalado na Rua Júlio de Castilhos um parklet, que é um espaço de convivência para pedestres. Depois desse período de instalação dessa estrutura ali na Rua Júlio, a gente vai conversar então com o professor Alejandro Parridio para que nos fale sobre como eles conseguiram avaliar essa experiência, quais são os resultados que foram obtidos a partir da instalação do parklet e para onde essa experiência caminha agora. Então, professor, quais foram as avaliações que foram feitas, se existe um retorno a respeito dessa experiência, como as experiências perceberam essa novidade instalada na Rua Júlio? Efetivamente, a questão do parklet foi uma iniciativa que tinha como objetivo fundamental poder gerar um debate na cidade em relação com a questão do uso do espaço pelo pedestre e pelo carro. Esse objetivo fundamental a gente queria avaliar desde três pontos de vista. em primeiro lugar, de como as próprias pessoas enxergaram aquele uso dessas duas semanas sobre o parklet e como eles pensavam se isso podia ser beneficioso para a cidade. Em segundo lugar, se já existem outros comerciantes, outras pessoas, iniciativa privada ou pública, que consigam pensar que realmente é necessário essas atuações e poder fazer novas, já por primeira iniciativa, na cidade. E, em terceiro lugar, se a própria prefeitura também entende como isso uma questão beneficiosa para a cidade e, portanto, regulamentar o uso dos parklets na cidade. Porque, atualmente, nós solicitamos uma autorização especial, também estamos com essa parceria com a prefeitura dentro do plano de imobiliade urbana, para instalar o parklet, mas, no dia de hoje, a prefeitura não tem uma regulamentação que consiga autorizar, de um jeito ou de outro, a instalação de parklets definitivos, mesmo sabendo que são estruturas que podem ser provisórias. Então, nesses três objetivos, nós pensamos que foram atingidos, porque foi gerado um debate, as pessoas, mesmo estando lá, conversavam, perguntavam qual era o tema, e nós estávamos lá, ficamos duas semanas durante esse tempo lá, para poder informar para as pessoas o que é um parklet e também sobre os princípios do plano de imobiliade urbana, que estão voltados, precisamente, mais para o pedestre. Também temos conhecimento que já existem outros comerciantes, lojistas, empresários que já manifestaram interesse por instalar parklets na cidade. Até já nos perguntaram como poderia ser feito, algumas dicas, etc. E, em terceiro lugar, também sabemos que a prefeitura já está fazendo a regulamentação do parklet, está trabalhando internamente para criar esse regulamento, de forma que, quando alguma dessas pessoas quiser solicitar um parklet, poderá ser autorizado em base com um regulamento específico. Além do professor, a gente tem aqui dois alunos que trabalharam nessa experiência. Qual foi a percepção que vocês tiveram? Nós temos 83 mil habitantes em Cachoeira, temos mais de 50 mil veículos, está faltando espaço para o pedestre? Eu acredito que sim, como o professor Alejandro comentou anteriormente, com as diretrizes do plano de imobiliade, a ideia é dar essa prioridade para os pedestres. Então, a ideia do parklet, como foi visto durante essas duas semanas de implantação do mesmo, era ver o que as pessoas achavam de ter esse espaço a mais para elas, dedicado a elas, que elas pudessem utilizar e que não fossem usados pelos carros, como costuma correr em Cachoeira do Sul atualmente. Então, foi uma ideia que a gente teve para esse projeto de extensão da UFSM, juntamente dos cursos de Engenharia de Transportes e Logística e Arquitetura e Urbanismo também. E acho que foi uma ideia bem interessante que o pessoal pôde contribuir bastante. Como que tu avalia essa participação da universidade nos espaços públicos, os projetos de extensão que englobam a comunidade de Cachoeira do Sul? Essa avaliação que vocês tiveram nesse contato com a experiência do parklet? Eu acho que esse contato, principalmente da comunidade com a universidade, é algo bem importante para o pessoal entender o que está acontecendo dentro da universidade. A gente fez, durante esses dias, uma pesquisa bem simples, para poder avaliar qual foi a percepção das pessoas que passavam por lá. A gente vai, então, colocar o link aqui disponível para que as pessoas, os nossos telespectadores em casa, contribuam com a pesquisa. E quando a gente tem o fechamento dessa avaliação do parklet? A gente vai deixar rodar mais alguns dias, né? E, então, com esse retorno que as pessoas tiverem, a gente também vai disponibilizar para a comunidade e para a prefeitura como um todo, para que, a partir daí, já também as pessoas consigam cobrar mais ou não, e a prefeitura consiga tomar mais iniciativa ou não, assim como outras pessoas, para levar outras instalações de parklet nesse sentido. E, além de tudo isso, como sempre, a gente tenta movimentar a opinião das pessoas sobre a questão, como os alunos comentaram, de maior prioridade para o pedestre, de maior democratização do espaço público, que são os objetivos do plano de mobilidade urbana.